Esta semana, a estrela escolhida para a rubrica deste programa é Sean Kemp. Um jogador habituado a ouvir todo o tipo de provisões sobre a sua carreira. O céu é o limite para ele. É um jogador inacreditável. As suas capacidades físicas são de facto assombrosas. O céu é o limite para o basquetebol universitário. Veio diretamente do liceu para a NBA. Com apenas 19 anos, começou a mostrar todas as suas habilidades, mas fazia muitas coisas belas e muitas coisas mal feitas. Por vezes, tudo, tudo, demasiado rápido. Ele próprio o admite, dizendo que era como uma bala voadora. Tudo o que queria fazer era a 100 milhas à hora. E muitas coisas acabavam por falhar. Eddie Johnson, seu companheiro de equipa, diz que ele é de facto um jogador excitante, é um jogador espetacular, mas que à medida que vai amadurecendo, vai compreendendo que é preciso, por vezes, jogar mais devagar e tirar um melhor partido das suas habilidades físicas. O base da sua equipe, Gary Payton, diz que quando ele recebe a bola na posição de posto baixo, ninguém o consegue parar. Mesmo o seu atual treinador, George Carles, está impressionado com o seu jogador. Ele já tinha lido alguns relatórios deste jogador, mas o jogador que tem hoje é completamente diferente. É um jogador com fundamentos excepcionais, um jogador que é capaz de fazer qualquer tipo de habilidades em campo. Capaz de 15 pontos, 10 ressaltos em cada noite. Mas ele fez mais do que isso na primeira série do play-off, com uma média de 22 pontos e 16 ressaltos, sendo a chave para a vitória nessa mesma série. Bagua a pior parte doelista. Maguha! 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 Obrigado.